Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora, nesse segundo vídeo, eu vou mostrar algumas funcionalidades referentes a equações que o Equation oferece. Então, eu vou começar abrindo um novo quadro, cliquei nesse símbolo de mais aqui. Aqui tem as ferramentas tradicionais de edição, de copy-paste, de refazer, de desfazer. Posso importar arquivos, mudar cor de preenchimento das linhas, cor da borda. E agora eu quero mostrar para vocês algumas funcionalidades. Então, eu vou aqui no editor de equações. Então, eu posso começar a escrever equações aqui. Então, x², eu fiz x, o símbolo de chapéuzinho e 2. Botei o cursor para o lado, mais 2x, mais 3, igual a zero. Eu digitei uma equação, normalmente, como eu faria no editor de equações, só que aqui ele oferece o subscrito e o sobrescrito automaticamente. Vamos ver se eu consigo colocar uma equação química. C, A, C, O. Opa. C, A, C, O 3. Ele não deu. Então, eu vou botar o underline. Ele foi para baixo, olha só. Vou escrever o símbolo aqui. Aquoso. Cursor para o lado. Símbolo de mais. H. Underline 2. Cursor para o lado. Líquido, O, underline, líquido. Eu não sei como é que eu vou fazer seta aqui. É, digitando eu não sei fazer seta. Mas aí eu vou procurar símbolos, né? Aí ele tem símbolos aqui. Vamos ver. É, eu vou ficar devendo isso aqui. Eu não pesquisei previamente como é que eram as setas. Deve estar aqui nas formas. Ok, é questão de encontrar. Mas que tem, tem. Dá para fazer teclas de atalho. Eu sei que ele permite aqui, arrow. Vou botar um arrow aqui. Não, não deu certo. Mas tudo bem. Aí eu quero escrever equações. Ok? Eu vou inserir essas equações lá no meu quadro. Estão lá. Vou minimizar aqui. Posso reposicionar. Posso aumentar o tamanho. Vamos supor que eu queira escrever uma equação complicada. Então, eu posso fazer usando o látex. Então, como é que eu vou fazer? Eu quero escrever aqui uma integral que vá de zero até mais infinito de uma função i na x² vezes seno de 2x dx. Então, como eu conheço a linguagem, eu vou começar a escrever em LaTeX, ou LaTeX, como o pessoal também gosta de falar. É um software que não tem um nome só. Cada um chama de um jeito. Então, eu vou botar aqui esp. fx² vezes seno de 2x dx. E eu fiz a minha equação aqui. Ah, que interessante esse x² estar entre parênteses. Eu botei do modo preguiçoso, mas eu poderia botar um barra left. Não, não funcionou. Deixa assim. Deixa só entre parênteses. Porque se eu botar um barra left e um barra right, ele deixa no tamanho certo. Então, eu vou inserir essa equação matemática. É uma outra funcionalidade bastante interessante do Equation. Eu poderia escrever equações em LaTeX, em Leiter, em Leiter, Later, vários nomes. Mas ele tem uma outra funcionalidade interessante, que é o reconhecimento de escrita. Então, eu vou fazer aqui tanto a equação química quanto a equação matemática. Então, eu vou fazer aqui a equação química primeiro. Eu vou escrever... C A... Opa! Deixa eu voltar aqui. Ih, deu tudo errado. Engraçado, antes eu fiz o teste, funciona direitinho. Vou fazer só a integral, então. Depois eu posso fazer o teste. Então, aqui, integral de zero até mais infinito de e na x ao quadrado. Opa! Tem que apagar isso aqui, que não ficou legal. É, fiz bobagem aqui. É questão de não ter usado a ferramenta por muito tempo anteriormente, né? Isso é um problema. Aqui. E ele reconhece a escrita. Ficou sem o x ao quadrado lá, mas tudo bem. E eu posso inserir a equação. Tá? A ideia não é ser um tutorial. A ideia é mostrar que existe uma possibilidade de software gratuito, que pode ser instalado como extensão do Chrome, e que permite fazer a inserção de equações de uma maneira elegante em uma aula, né? Mais adiante eu vou fazer outras apresentações, mostrando como ele pode ser usado para criar quizzes e outras funcionalidades. Eu vi aqui que tem uma opção de salvar também. E à medida que a gente vai enchendo um quadro, a gente vai abrindo quadros novos aqui. E ele vai permitir inserir mais conteúdo. Bom, eu queria mostrar a ferramenta para vocês. Fica aí a dica. Acompanhe o meu blog. Se inscreva no meu canal. E agradeço a atenção de todos.